Acesse sua conta pelo celular, computador ou tablet. E ainda, gerencie seus gastos através do aplicativo. Assim fica muito mais fácil controlar suas finanças, investimentos e efetuar operações. Abra sua conta pelo celular, 100% Fiscapital. Envie o seguro de imagens. Você envia suas imagens e elas ficam armazenadas em um ambiente seguro. Envio digital de documento. Envie todos os documentos e comprovantes de forma digital. Assinatura digital. Envie sua assinatura diretamente pelo aplicativo, sem precisar se preocupar em ir até uma agência. Conheça os cartões da Fiscapital. Aqui, a parcela da sua anuidade pode ser R$ 0,00 com o relacionamento Fascapital e você ainda aproveita o cashback Fascapital. Programa de pontos em que parte das suas compras no débito e no crédito volta em dinheiro pra você. Experiência Fiscapital. Quatro primeiros meses sem anuidade. E depois, as parcelas da sua anuidade podem ser R$ 0,00, nos cartões Fiscapital Black, Platino e Gold. Sem surpresas na hora de pagar suas compras internacionais. Suas compras e saques em moeda estrangeira serão convertidas pela cotação do dólar americano do dia de cada compra ou saque. E, para compras e saques realizados nos finais de semana e feriados, a conversão do dólar será do último dia útil anterior à transação. Mais transparência e controle para sua organização financeira. Apontou Pagou. Você não precisa tirar o cartão da carteira para pagar suas compras. Escolha a opção Pag com QR Code na tela inicial do aplicativo e informe seu CPF sem apronto. Apontou. Pagou. Empréstimo. Todo o processo de empréstimo, desde a solicitação até o recebimento, é totalmente online. Isso garante comodidade e rapidez, já que você não precisa mais perder tempo em filas e nem sair de casa. Uma enorme vantagem para quem precisa de empréstimo urgente. Limite extra disponível. Sempre que aprovado, o cheque especial fica disponível na sua conta para você administrar a sua vida financeira com mais tranquilidade. Para ter o seu, na opção Extrato da sua conta Fast Capital, verifique se você tem cheque especial aprovado. Libere o seu limite sem custo de contratação. É tudo online. O cheque especial fica disponível na mesma hora para você utilizar quando precisar. Você será informado quando iniciar o uso do seu limite e poderá acompanhar tudo pelo app Fast Capital. Cheque especial. Limite disponível na sua conta, para você usar quando precisar, em caso de imprevistos e emergências. Limite disponível. O cheque especial é um limite extra para gastos inesperados como pagamentos de contas, saques e transferências que ficaram acima do previsto. Sem tarifa. O Banco Central liberou a cobrança de uma tarifa sobre a disponibilização do limite de cheque especial. Mas, fique tranquilo, o Fast Capital não cobra tarifa sobre a disponibilização do limite. Juros limitados. Caso o limite seja utilizado, você só pagará os encargos correspondentes ao valor e dias de uso, limitados a uma taxa de juros máxima de 8% ao mês. Crédito pessoal, sempre que aprovado, o cheque especial fica disponível na sua conta para você administrar a sua vida financeira com mais tranquilidade. 24 horas por dia. Você pode contratar a qualquer hora e lugar, direto pelo aplicativo. Dinheiro na hora. O crédito entra instantaneamente na sua conta corrente. Simule quando quiser. Você não precisa ligar para ninguém para saber sua taxa e o valor das parcelas. Cashback Fisfapital seu dinheiro de volta. No programa de pontos do Fast Capital, parte das suas compras no débito e no crédito sempre volta para você usar como e onde quiser.